Olá pessoas, e aí tudo em paz? Maravilha! Chegando aqui convido para a gente fazer uma pequena análise harmônica dessa música do Nando Reis, que é uma música que eu estou fazendo um arranjo também aqui para os meus corais cantarem. Então eu falei, bom, deixa eu mostrar um pouquinho da harmonia, o que está rolando ali. Então o que acontece? Na análise harmônica a gente vai identificar os acordes que estão acontecendo aqui e a gente vai também colocar os graus. Eu vou depois digitar os graus aqui, já coloquei os acordes só para a gente ganhar um certo tempo aqui. E o que acontece é o seguinte, a gente está, a música está na tonalidade de Ré maior. Então repara, um outro ponto super importante que muitas vezes é dúvida, ponto de dúvida para muita gente é o seguinte, a gente vê aquela quantidade enorme de acordes ali, mas a gente se pergunta qual é a tonalidade, qual é o tom. E muitas vezes os sites de cifras da internet, eles informam a tonalidade errada. Muitas vezes o site está informando lá que é uma determinada tonalidade, sei lá, dó maior, e a tonalidade não é dó maior, depois quando vai ver, a tonalidade é fá maior. Apenas o primeiro acorde é dó maior daquela música, enfim, chutei aqui, tá? Mas como é que a gente percebe isso então? Isso está tudo relacionado com a percepção e com a forma como a gente enxerga os graus aqui, tá? Repara o seguinte, a tonalidade dessa peça é Ré maior. Opa, deixa eu só corrigir uma informação aqui, que agora eu vi aqui, não é não, não é, não do, não do. Pronto, olha lá, vai ficar o nome certinho do rapaz. Repara o seguinte, ó, a gente tem que sempre pensar na tonalidade como aquele acorde, tá? É fácil a gente identificar quando a gente pensa naquele acorde que ele traz para a gente uma sensação de resolução, tá? Então, vamos escutar essa primeira parte aqui. Repara que eu fiz Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior, Mi menor, Lá maior. Repete o Lá maior. Isso tudo vai acontecer por três vezes. A primeira vez, a segunda vez e a terceira vez, tá? Esse retornelo aqui garante que a gente vai repetir isso aqui três vezes. Então, vamos fazer essas três vezes aqui para a gente ouvir. Esse é o Ré maior, então. Dois, três, quatro. Quando a gente passa por esse trecho todo, a gente consegue ter uma sensação de que esse acorde aqui, não pelo fato dele ser o primeiro acorde, tá? Mas, principalmente, dele aparecer depois disso aqui. Esse acorde aqui de Ré maior é justamente o acorde que traz para a gente essa sensação de conclusão. E esse acorde aqui, o acorde de Lá maior, ele traz justamente para a gente uma ideia de suspensão. tocar só uma vez aqui, ver se você concorda comigo. Aqui a gente fica com a ideia de, poxa, a música vai continuar. Ela não terminou, ela precisa continuar para algum lugar. E aí, quando a gente vem para cá, aí a gente fala, ufa, resolveu. Chegou um acorde que estava precisando acontecer para não deixar aquela suspensão pairando ali no ar sem uma resolução. Isso é um pensamento musical de um determinado período, tá? Que, para toda suspensão, para toda instabilidade, você precisava depois colocar uma estabilidade. Se você tinha os intervalos dissonantes, aí você precisava resolvê-los em consonância depois, enfim. Certo? Então, o que eu quero dizer aqui, basicamente, é o seguinte. Esse acorde de Ré maior aqui, eu espero que você tenha percebido isso, ele traz para a gente essa sensação de chegada. Ufa, a gente chegou aqui no nosso porto seguro, vamos pensar dessa forma, certo? E é por isso que a gente garante que a tonalidade é Ré maior. Tem outros motivos também. Quando a gente vai ver as notas que estão sendo usadas na melodia dele, dessa vez eu não tive tempo para transcrever a melodia aqui, mas em outro vídeo eu faço isso. As notas usadas são basicamente as notas da escala de Ré maior, que são Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó sustenido e Ré. Aqui, pela harmonia, a gente já consegue ver um pouco que essas notas estão presentes. Porque o acorde de Ré maior é formado justamente por Ré natural, Fá sustenido e Lá. O acorde de Lá maior, portanto, ele é formado por, por exemplo, ele é formado por Lá, Dó sustenido e Mi. Então, só aqui a gente já viu que apareceu o Fá sustenido aqui para poder montar esse acorde. E o Dó sustenido aqui para poder montar esse acorde. No Si menor, a gente tem, por exemplo, Si, Ré e Fá sustenido. Então, também está aparecendo o Fá sustenido. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a tentar. Eu já coloquei, para deixar a cifra e o que está escrito aqui bem de acordo, eu já coloquei aqui a armadura de Ré maior. Agora, se a gente vai pensar em termos de graus, o que acontece aqui? Vamos colocar os graus aqui dessa... Deixa eu colocar como letra, porque aí fica mais fácil para a gente... Se a gente precisar... Ah, não estou com nota aqui, então não vai dar letra. Vai ter que ser aqui no texto mesmo. O Ré maior, se é a nossa tônica, se é a nossa tonalidade, a gente chama esse cara aqui de primeiro grau. E aí, o que vai acontecer? Para a gente encontrar os graus seguintes, vamos aproveitar e vamos escrever aqui toda a nossa tonalidade de Ré maior. Eu já falei a escala. Então, aqui em Ré maior, o que é que eu tenho? Ré, depois eu tenho o Mi, depois eu tenho o Fá sustenido, depois eu tenho o Sol, depois eu tenho o Lá, depois eu tenho o Si, e depois eu tenho o Dó sustenido. Essa é a nossa escala de Ré maior. Beleza? Aí, o que é que acontece? São essas notas aí. Vamos colocar aqui embaixo os graus. A gente vai colocar aqui, o primeiro grau, a gente já sabe que é... Vou botar esses dois pontos aqui também. O primeiro grau, a gente já sabe que é um acorde maior, já que ele é aqui o acorde Ré maior. Agora, a gente sabe que o segundo grau do campo harmônico maior é um acorde menor. Então, aqui em cima, eu já garanto que aqui o meu acorde de Mi vai ser um Mi menor. E olha como ele aparece aqui. Aí, depois, a gente tem o terceiro grau do campo harmônico maior, que também é um acorde menor. Então, deixa eu colocá-lo aqui. E aqui, então, a gente já coloca aqui um Fá sustenido menor, certo? O quarto grau, que é o Sol maior, a gente sabe que é um acorde maior, no campo harmônico maior. Então, ele já está aqui certinho como maior mesmo. O quinto... Deixa eu abrir um pouco mais de espaço aqui. O quinto grau também é um acorde maior. Então, o Lá já apareceu aqui como maior. Agora, o sexto grau, repara o seguinte, que ele é um acorde menor. Por isso que a gente, nos acordes menores, a gente usa aqui o agarismo romano com a letra minúscula, tá? A convenção é essa aqui. Então, o sexto grau, que tem aqui um Si, eu vou colocar um Si menor aqui. E o sétimo grau, ele é um sétimo. Eu digito aqui o menor, mas eu coloco uma bolinha aqui do lado, porque ele é justamente um acorde diminuto. Ficou uma bolona aqui, na verdade, mas dá para entender, certo? Então, o que acontece é o seguinte, agora ficou fácil. Uma vez que eu escrevi aqui o padrão do meu campo harmônico de Ré maior, da tonalidade de Ré maior, ficou super fácil para eu identificar aqui quais são os graus que estão acontecendo nessa parte da música. Então, vamos aqui. O Ré, a gente já viu que é o primeiro grau. O Lá, quem é o Lá? É o quinto grau. Então, vamos colocar aqui, quinto grau. Maravilha. Si menor, quem é o Si menor? É o sexto grau. Então, a gente chega aqui e coloca seis. Algarismo romano, letra minúscula, tá? Quando é um acorde menor, letra minúscula. Quando é um acorde maior, letra maiúscula. E, quando é um diminuto, letra minúscula, com a bolinha do lado. O Sol maior, quem é? É o quarto grau. Então, a gente já sabe, a gente já vem aqui e coloca quatro com letra maiúscula. O Mi menor, já apareceu aqui. É o segundo grau. Aqui, ele é menor, portanto, letra minúscula. E o Lá maior é o nosso quinto grau. Na tonalidade de Ré maior. Quinto grau, quinto grau. Massa, né? E é fácil, não é difícil. Não é difícil. Uma vez que a gente começa a entender um pouco mais sobre essa questão de escala, armadura, quais são as notas que fazem parte da escala. Fazer isso aqui é super fácil, porque esse padrão, ele sempre vai se repetir. Um, quarto e quinto, né? Primeiro, quarto e quinto são graus maiores. Segundo, terceiro e sexto são graus menores. Sétimo grau é um diminuto. Isso quando a gente fala de um acorde, de um campo harmônico maior. Vamos aproveitar e fazer logo aqui a segunda parte. Repara, ele repetiu aqui três vezes, mas tudo isso aqui é o que a gente chama de parte 1, ou parte A. E agora aqui, ele vai fazer isso aqui. E agora aqui, é tudo isso aqui. E agora aqui, é tudo isso aqui. E agora aqui, Massa, né? Massa. Os graus aqui a gente já sabe, né, galera? Porque eles estão aqui. Então, vamos só escrever os graus. E aí, a gente vê o que está acontecendo aqui de diferente. Primeiro grau, quinto grau, sexto grau, quarto grau, segundo grau, quinto grau. Aqui é que vem uma novidade. Ele coloca aqui um quarto grau. Depois, ele volta para o quinto grau, certo? Repara que o início aqui da outra parte tem exatamente a mesma progressão. Ré maior, Lá maior, Si menor, Sol maior, Mi menor, Lá maior. Agora, aqui no finalzinho, ele colocou um Sol maior, né? Ao invés do Lá maior aqui já. E colocou um compasso a mais com Lá maior. E, curiosamente, já chamando a atenção aqui, ele, em algumas gravações, eu não sei se em todas, mas em algumas gravações, ele termina justamente com essa suspensão, tá? O que é bem interessante. Mas a nossa tonalidade, volto a dizer, a nossa tonalidade é Ré maior. Daqui a gente já pode ter uma ideia também de cadência. Quando a gente pensa em cadência, a gente tem que pensar em uma meta harmônica. Ele está saindo aqui do primeiro grau e ele está chegando aqui no final da frase, na suspensão dele aqui, no quinto grau. Ele está deixando aqui justamente o quinto grau aqui no final da frase. Como é que a gente chama isso? É o que a gente chama de meia cadência. Quando a frase termina, lembra que a cadência é uma meta, uma meta harmônica. Quando ele termina a frase, ele está terminando aqui no quinto grau. Então, chama meia cadência, certo? E aí depois ele recomeça, depois ele recomeça. A não ser quando vai terminar a música mesmo, que aí ele termina no Lá maior. Só falando um pouquinho mais também sobre os símbolos musicais. Esse símbolo aqui se chama Ritornelo. E ele indica para a gente, volte. Mas volte para onde? Como esse aqui, ele está indicando e não tem nenhum Ritornelo aqui nesse meio do caminho, por exemplo, como esse aqui, indicando um ponto para delimitar, então volte para o começo. Já esse Ritornelo que está aqui embaixo, ele volta, mas não volta para o começo, ele volta justamente para esse outro Ritornelo. Então, repara que o Ritornelo, ele delimita, certo? Uma região para ser repetida. E é justamente isso que está aqui. Beleza, né? Repara o seguinte, se você quiser mais informações sobre análise harmônica, o meu livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, o meu livro chama Análise Harmônica para Estudantes de Música, certo? É um super livro. E tem todo esse passo a passo, desde a identificação dos acordes na partitura. Nesse caso aqui, eu já trouxe os acordes, né? Eu peguei ali no site da Cifra, eu ouvi, verifiquei que estava certinho, e aí escrevi aqui. Aí, no meu livro, como a gente vai lidar basicamente com a partitura, eu ensino também a encontrar a... Cadê que o site aqui não está rodando? Aqui, agora rodou. Aqui no final da página, você tem um cardzinho que tem aqui, ó, Análise Harmônica para Estudantes de Música. Aí você pode clicar aqui no Conheça. Quando você clica no Conheça, aí você já vem para uma página que eu coloquei aqui a capinha do livro maior, expliquei aqui, coloquei aqui que o livro está disponível para download no formato digital na Amazon, certo? Amazon Brasil, então a venda é em real mesmo. E aqui, para quem quiser o livro físico mesmo, tem que comprar no site dos Estados Unidos. A venda é em real, mas aí como entra envio, entra imposto, uma série de coisas aí, aí fica um pouco mais caro. Mas eu recomendo muito o formato digital. E aqui tem alguns capítulos que eu deixei aqui. Esses aqui eu coloquei gratuitamente para quem quiser justamente explorar o livro. Então, repara aqui, ó, quando a gente clica aqui no 1 para acessar o PDF, ele abre aqui o começo do livro e a gente pode ver aqui o que vai ser abordado no livro. Então, eu começo mostrando uma análise harmônica, vou fazendo aqui, e aí depois, ó, eu começo a falar sobre como se representam as notas na partitura, depois eu falo sobre acordes, depois eu faço acordes maiores, acordes menores, depois explico o que é sustenido, bemol, b quadro, acordes diminutos e aumentados, tétrades, e aí depois harmonia funcional, aí depois acorde de sétima da dominante, inversões de acordes na harmonia funcional, armaduras e tonalidades, tônicas e dominantes, dominantes secundárias, notas melódicas, tonalidades relativas, cadências e frases, conclusão e sobre o autor, beleza? Então, é um livro bem completo. No primeiro capítulo, o que é que eu faço aqui? Eu coloco justamente uma peça, é assim que a gente vai lidar, certo? Com a nossa análise harmônica, harmonia a quatro vozes, aí eu explico direitinho o que é isso. E no primeiro capítulo eu vou fazendo isso, tudo que eu faço um resumo do que vai acontecer no livro. Então, você vai aprender a, olhando as notas na partitura, identificar as cifras e cifrar. E aí, uma vez que você tem a cifra, aí depois você aprende exatamente como eu fiz ali agora, a identificar a tonalidade que tá na armadura, certo? E aí, colocar os graus. E aí, depois pensar sobre inversões e notas melódicas, tá? Aqui, ó, já apareceu uma inversãozinha aqui, já apareceu nota de passagem, nota de passagem. Então, tudo isso vai ser ensinado aqui. E no último capítulo eu falo sobre frases e cadência. Cadência autêntica e imperfeita. Imperfeita, o que é isso? Meia cadência, olha aqui, que eu acabei de mostrar lá na música do Nado Reis. A meia cadência, ela termina aqui no quinto grau. Como aí você pode estar perguntando, Carlinhos, tá na tonalidade, tá aqui com um acorde de ré maior, e você colocou que é uma meia cadência? Claro, porque a gente tem que considerar que a tonalidade da peça aqui é a tonalidade de sol maior. Então, o acorde de ré maior, ele é justamente o acorde do quinto grau. Tudo isso você aprende. E no final, você ainda tem aqui, ó, o link pra cada capítulo desse, que olha o que é que tem aqui, ó. Certo? Você pode ouvir a peça, você clicando aqui em áudio, você ouve a peça. Quando tem exercício, você tem um botãozinho aqui, resposta, pra você poder, imagina que você comprou a versão digital do livro. Aí você pode, aqui no site, você imprime, pra você fazer os exercícios. Como é que a gente aprende a fazer uma análise harmônica? É justamente fazer no exercício. Tem que fazer muito. Não adianta tentar só entender o conceito e achar que tá pronto. Não. Tem que repetir, tem que fazer vários. E aqui no livro, eu coloco vários, coloco diversos. Deixa eu voltar aqui, porque aí eu mostro mais alguns aqui. Claro que nos primeiros capítulos, os exercícios, eles são voltados para o reconhecimento, né, de acorde, se a nota tá na linha, se tá no espaço. Então, mesmo aquele estudante que tá começando, ou aquele que quer se aprofundar, esse livro tá se tornando uma referência, tá? Tem várias pessoas comprando e elogiando. Deem uma lida depois lá nos comentários da Amazon, porque realmente tem se tornado uma boa referência. Beleza? Olha aqui a estrutura de uma tria, de como é que é. Tem a fundamental, tem a terça, tem a quinta. E aí também aqui no final, a gente tem diversos exercícios. Todo capítulo tem essa... Esse linkzinho aqui. Que aí a gente tem aqui, por exemplo, o áudio, pra poder ouvir isso. E aqui no exercício, a gente tem aqui como foi o exercício. Então, você pode imprimir. Quando você clica aqui em resposta, aqui tem a resposta, pra você poder conferir se você fez certinho. Muito bom, cara. Muito bom. E é isso aí. Espero que você tenha curtido. Deixa eu terminar aqui com a cena aqui no final. Aqui pra você guardar o amor. Beleza? E... E comece a praticar isso. Quando você estiver ouvindo... Vixe, o vídeo ficou longo. Quando você estiver ouvindo música, procura entender qual é aquele acorde que traz pra você aquela sensação de conclusão, aquela sensação de resolução, aquela sensação de chegada. Esse vai ser o acorde que vai dar nome à tonalidade. E nesse caso aqui, a gente tá em Ré maior. Beleza, moçada? Obrigadíssimo. Um forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar, hein? Valeu. Até mais. Deixa o like no vídeo se você gostou desse conteúdo. Se inscreve no canal e ajuda a compartilhar. E lá no meu site, você pode baixar os e-books também. Tem e-book de solfejo, tem e-book de leitura rítmica, muita coisa. Tudo isso também gratuitamente. Beleza? Dá uma olhada nos cursos também. Os cursos estão com preços bem interessantes e vale a pena se você quer se aprofundar nesse mundo da percepção musical. Forte abraço, moçada. Obrigadíssimo. Valeu.